Fala galera, iPhone Games Brasil, estou trazendo hoje esse iPhone 3G, 16GB nacional da operadora Vivo como vocês podem ver, ele possui riscos na parte de trás, como vocês podem ver, semi novo, entendeu, funcionando perfeitamente Desculpa Possui marcas, como estou tentando demonstrar, por ele ser branco, não fica tão grotesco Mas ele está um pouco usado, mas funcionando perfeitamente, como vou demonstrar Ele está com o tema modificado, GPS, jogos, já vai todo liberado Existe só uma ressalva para fazer Durante a criação do vídeo, percebeu-se que o Wi-Fi dele não está funcionando Logo, o preço está bem abaixo devido a isso Lembrando que, por ser nacional, ele é desbloqueado Original da operadora Vivo O Wi-Fi não vai fazer tanta falta para quem tem plano de dados Ainda mais que você pode atualizar e ele dá o boot automaticamente por ser da operadora Vivo É isso aí galera, iPhone 3G, 16GB, semi novo Ele vai com carregador, cabo de dados, fone de ouvido e caixa Tudo original do aparelho Obrigado